Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vivemos Nossas vidas Tão distantes Que o nosso Amor viveu Quase perdido Vivemos Nossas vidas Tão distantes Que o nosso Amor viveu Quase perdido Mas já Não há mais Tempo Para chorar E ambos Somos livres Novamente É hora É hora De voltarmos A cantar O nosso Grande amor A toda a gente É hora É hora De voltarmos A cantar O nosso Grande amor A toda a gente Meu amor A primavera Acabou Já não há ver Meu amor Na longa espera Meu 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 Amor Amor Que é das raízes Que sustinham Nossas vidas Meu amor Nada me dizes Há são as horas Esquecidas Se é de longe Esta saudade Que me faz andar Tão perto Se é de longe Esta saudade Que me faz andar Tão perto Meu amor Tudo é verdade Quanto para a vida Desperto Para os meus lábios Gritaram De chamar O teu nome Tão Os meus lábios Gritaram De chamarem O teu nome Chamo-te em todos Os fados Meu amor O tempo É fome Chamo-te em todos Os fados Meu amor O tempo É fome O teu nome O teu nome O teu nome O teu nome Nem volto Nem volto até Eu sei Dizem todos Que é loucura Eu andar A tua própria Saberá Saberá Onde está Procuro E não tentei Procuro Procuro Nem sei o quê Só sei Só sei Que por vezes Ficamos frente a frente Ao ver-te ali E finalmente Procuro Procuro E não te encontrar Prefares o outro E quero Que eu Nunca vá ter contigo Procuro Por isso Tenho O destino Maracado E vou Procurar-te Ao passado Para lembrar O amor Antigo Procuro E não te encontrar Procuro Nem sei o quê Nem sei o quê Só sei Que por vezes Ficamos frente a frente Ao ver-te ali Finalmente Procuro E não te encontrar Não te encontrar Não te encontrar Com. Trkenntionalmente Ou te encontrar Tchau, tchau Horas de solidão, horas de fado No meu andar perdido, a razão Horas de ser poema amargurado A falar de pecado e de traição Horas de ser poema amargurado A falar de pecado e de traição Horas de ser poema e não poder Gritar, gritar até que fica louco No meu castigo de viver, viver Castigo de não ser ainda louco No meu castigo de viver, viver Castigo de não ser ainda louco Horas de solidão recomeçadas De cada vez que fico só assim Horas que vão ficar em mim paradas Até que no amor Renasça em mim Horas que vão ficar em mim paradas Até que no amor Renasça em mim Que negra teia tem ganho Essa mulher me tessia E foram os poucos danos Vem ganhos e desenganos Sofridos dia após dia E foram os poucos danos Vem ganhos e desenganos Sofridos dia após dia Onde o seu corpo passava Secavam as coisas puras Em resto de rosa brava Nem uma folha ficava Por cima das sepulturas Nem raste de rosa brava Nem uma folha ficava Por cima das sepulturas Mas esse inverno acabou E ressurge a primavera Agora tudo mudou Eu sei do que sou Ela é na mesma canhara Agora tudo mudou Eu sou de novo Quem sou? Ela é na mesma canhara Quando Lígia voa A noite desce Como um boleiro sem vela A alfame toda parece Uma casa sem janela Aonde o povo a reface É numa água furtada É numa água furtada No espaço para uma água Que a alfame fica fechada Em quatro paredes de água Quatro paredes de pranto Quatro muros de ansiedade Que à noite fazem o canto Que se acende na cidade E fechada em seu desencanto A alfame cheira a saudade A alfame não cheira a fogo Cheira a fogo a solidão Que se acun病 Cheira a saudade Cheira a saudade Que se acun Sehre Cheira a saudade Cheira a saudade Citar A fama não cheira a fã Uma janta e outra canção Encontrei uma chinela perdida na moraria Fiquei com ela na mão a ver se a dona aparecia Depois vi os olhos negros e um sorriso sem vida Era a dona da chinela que andava também perdida Ela encontrou a chinela e eu encontrei ela na rua do Capelão Hoje já não está perdida Encontrou a própria vida Eu perdi o coração Naquela estreita via Ela veio no meio da moraria Uma pequena chinela Transformou a noite em dia A chilela de verniz De pequenino tacão Tu andas toda inteirinha Dentro do meu coração Encontrou a chinela E eu encontrei ela na rua do Capelão Hoje já não está perdida Encontrou a própria vida Eu perdi o coração Ela encontrou a chinela E eu encontrei ela na rua do Capelão Hoje já não está perdida Hoje já não está perdida Encontrou a própria vida Eu perdi o coração Ela encontrou a chinela E eu encontrei ela na rua do Capelão Hoje já não está perdida Encontrou a própria vida Eu perdi o coração Ela encontrou a chinela E eu encontrei ela na rua do Capelão Hoje já não está perdida Encontrou a própria vida Eu perdi o coração Eu perdi o coração Eu perdi o coração Eu perdi o coração Já não vejo o sol Já não vejo o sol nascente A noite dentro de mim Eu vivo de amor ausente Minha noite não tem fim Eu vivo de amor ausente Minha noite não tem fim Tantas noites Tantas noites sem te ver Tantas preces Tantas preces Tantas preces Se não vejo Se não vejo os olhos teus Tantas preces 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 Se não te vejo Não vejo a noite passar A noite que me enlaça A tristeza de te crer Enquanto a noite não passa Passar sem ti Morrer Enquanto a noite não passa Passar sem ti Morrer Trago-me à rua no pé Toda empoderada com o faro Trago-me à rua no peito Toda empoderada com o faro Vou pisando com jeito Para não pisar o passar Vou pisando com jeito Para não pisar o passar Quero morrer na saudade Que vivo morrendo em ti Quero os beijos que perdi Na transmissão da felicidade Quero morrer na saudade Do teu corpo e do lateral Para reviver E quero a doce E quero a doce E quero a doce Que vou pisando com jeito Para não pisar o passar Que vou pisando com jeito Para não pisar o passar Eu nunca tinha visto E quero a doce E quero a doce E quero a doce Que me deslaçou Só vi amizade Depois a pouco e pouco Um grande amor Nasceu mas quando percebi A sua falacidade risca E é do meu peito E para mim Morreu mas quando percebi A sua falacidade risca E é do meu peito E para mim Morreu-me separação Na hora de avalar Que a seu nada quis E foi melhor assim De tudo o que era bem Só lhe deixei ficar Uma velha guitarra Um Cristo de mar Afim de tudo o que era bem Só lhe deixei ficar Uma velha guitarra Um Cristo de mar Afim de tudo o que era bem Mas era-me julgue O mal intencional Da-lhe pouco bem sei Mas, filho, porque pensarei Sabe dançar e também canta o fado A hora da saudade, um dia há de chegar Ela sabe dançar e também canta o fado A hora da saudade, um dia há de chegar Música Chamei-te um dia a brincar Talvez por louco, não tome, mas Qualquer pessoa se engana Errou por tal te chamar Que era para o período da alma Como joia de valia Peça demais a dar-te Coisa de estimação Coloquei-te nesse dia No lugar que tenho à parte Dentro do meu coração Afinal, és o contrário Eu, pobre cego, não via Que és objeto comum Peça de bom ordinário Não faça de fantasia Coisa sem valor algo Mesmo assim vivo pensando Que apenas quero viver Para esta borra que te dou Sei que continuo errando Error continuo a ser O próprio homem que eu sou Sei que continuo errando Error continuo a ser O próprio homem que eu sou O próprio homem que eu sou Pede-me a luz das estrelas O seu doce cintilar Que farai por conseguir Escolhei entre todas elas As que mais podem brilhar As que mais podem brilhar As que mais sabem luzir Escolhei entre todas elas As que mais podem brilhar As que mais sabem luzir Pede-me o barilho da lua O sol, adios e quente O sonho e o calor Logo a lua será a tumba O sol, adios e quente O sol, adios e quente Desmarais as ondas da cor do mar Talvez como a camparaia Pronto, varás até os pés Oceanos desmaiar Tal qual como na paraia Pronto, varás até os pés Oceanos desmaiar Tal qual como na paraia Tudo mais A que apretença Sentirás ao teu dispor Se me pedires-te da araia Só não peças Que te esqueça Acredita, meu amor Como fazê-lo, não sei Só não pensas Acredita, meu amor Como fazê-lo, não sei Só não pensas Que te esqueça Acredita, meu amor Como fazê-lo, não sei Só não pensas Que te esqueça Acredita, meu amor Como fazê-lo, não sei Como fazê-lo, não sei Acredita, meu amor Como fazê-lo, não sei Acredita, meu amor